Frentistas Têm Direito à Aposentadoria Especial Em primeiro lugar, precisamos entender que há duas formas de garantir o direito à aposentadoria especial. A primeira delas é quando a atividade ou profissão estava listada como especial. A segunda é quando uma pessoa comprova que estava exposta à insalubridade e periculosidade. Pois bem, a atividade de frentista de posto de gasolina ou abastecedor nunca esteve listada como especial. Nunca. Em outras palavras, frentistas nunca teve enquadramento com categoria profissional, já que a profissão não estava nos decretos que listavam atividades especiais. Ocorre que há muitas decisões da justiça, muitas mesmo, que declaram exatamente o oposto, ou seja, que apesar de não estar listada pelo governo, os frentistas teriam direito ao enquadramento por categoria profissional. Por isso, no nosso texto de apoio, que eu já recomendo que você clique e vá lá ler, eu trouxe uma decisão importantíssima do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que demonstra que é assim que funciona e por que é que é assim que funciona, ou seja, por que a justiça faz o enquadramento apesar de não estar na lei. Assim, em tese, mesmo sem constar nas listas do governo, é possível pedir o enquadramento por categoria profissional para frentistas. Por outro lado, ainda que isso não dê certo, restaria o direito à aposentadoria especial aos frentistas e demais trabalhadores de postos de gasolina, desde que comprove que estão expostos à insalubridade e periculosidade, ou seja, ainda que o juiz não concorde com o enquadramento da profissão, você poderia comprovar estar exposto a agentes insalubres e perigosos. Sobre isso, os trabalhadores em postos de combustível realizam diversas atividades, como a manipulação de combustíveis e abastecimento de automóveis, troca de óleo, lavagem de veículo, calibração de pneus, etc. Assim, estão expostos a muitos agentes insalubres, como hidrocarbonetos aromáticos encontrados na gasolina, no óleo diesel e ainda graxas lubrificantes. Inclusive, estão expostos a vapores de benzeno, que são altamente tóxicos e, além disso, é um cancerígeno listado pelo governo. Por fim, além desses agentes insalubres, o frentista tem direito à aposentadoria especial, porque trabalha exposto a periculosidade, ou seja, risco de incêndio. Por sua vez, a periculosidade decorre, então, do incêndio e da explosão que potencialmente podem ocorrer na manipulação desses líquidos inflamáveis. Se você gostou dessa notícia, fica com a gente, se inscreva no canal e já curta agora esse vídeo para nos ajudar. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.